Revelação, capítulo 22 E os seus servos os servirão E verão o seu rosto E nas suas testas estará o seu nome E ali não haverá mais noite E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol Porque o Senhor Deus os ilumina E reinarão para todos sempre E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras E o Eterno, o Deus dos santos profetas Enviou o seu anjo Para mostrar ao seu servo As coisas que em breve hão de acontecer Eis que presto venho Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas E havendo ouvido e visto Prostrei-me aos pés do anjo Que me mostrava para o adorar E disse-me, olha, não faças tal Porque eu sou conservo teu e de teus irmãos Os profetas e dos que guardam as palavras deste livro Adora ao Eterno E disse-me, não sales as palavras da profecia deste livro Porque próximo está o tempo Quem é justo, faça injustiça ainda E quem é sujo, suje-se ainda E quem é justo, faça justiça ainda E quem é santo, seja santificado ainda Eis que cedo venho e o meu garladão está comigo Para dar a cada um segundo a sua obra Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim O primeiro e o derradeiro Bem-aventurado aquele que guardam os seus mandamentos Para que tenham o direito à árvore da vida E possam entrar na cidade pelas portas Ficarão de fora os cães e os feiticeiros Os que se prostituem Os homicidas Os idólatras E qualquer que ama e comete a mentira Eu, Yeshua, enviei meu anjo Para vos testificar das coisas Nas igrejas Eu sou a raiz e a geração de Davi A resplandecente estrela da manhã E o espírito e a esposa dizem Vem E quem ouve diga Vem E quem tem sede Venha E quem quiser Tome de graça a água da vida Porque eu testifico A todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro Que Se alguém lhes acrescentar alguma coisa O eterno fará vir sobre ele As pragas que estão escritas neste livro E Se alguém tirar qualquer palavra do livro Desta profecia O eterno trará a sua parte Tirará a sua parte do livro da vida E da cidade santa E das coisas que estão escritas neste livro Aquele que testifica essas coisas Diz Certamente venho Amém Ora Vem Senhor Yeshua A graça de nosso Salvador Yeshua Messias Seja com todos vós Amém 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 Obrigado.